Estou aqui com o craque Henrique do Uruquê, melhor da partida e destruiu o Uruquê. É o primeiro semifinalista da competição do Campeonato Municipal 2023. Henrique, irmão, boa noite. Parabéns por a vitória. Fala da partida de hoje pra mim e minha máquina e agora é semifinal. Boa noite. Graças a Deus passemos aí pra outra fase, que é a semifinal. Vamos trabalhar mais pra chegar na semifinal mais forte ainda. E fui premiado hoje, fiz três gols. Só agradecer a Deus, meus companheiros. E na próxima, que saia mais. E aqui, o meu produtor ali, sabe como é ele, né? Se você acompanha a gente, três gols, pede música aqui pra gente. É, pedi a música que tá atualizada aí, né? É, Grandão Vaqueiro. É, o nome da música, moço. Isso aí, tem paciência. Não, esquece outra. Deixa eu botar meu boneco. Deixa eu botar meu boneco. É, todo mundo tá... É, Henrique. E as baletas hoje, foi 500, só pra... Estamos juntos, irmão, semifinal. Estamos te esperando aqui. Falou conosco aí, o craque Henrique, do Uruquer. Essa entrevista foi no nome da Prefeitura Municipal, do prefeito Tayron Mesquita e de Lopes Moda. Apre que... E você volta meu boneco! Deixa! 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 Sabia, Allah Eu me chamo